Bom dia, pessoal! Final de semana, final de semana pintando por aí. Gente, essa receita que eu quero passar pra vocês, eu particularmente tenho o prazer de preparar, né? E de degustar, porque é muito bom. Eu tô fazendo um picadinho indiano. Vai, vai, vou mostrar aqui pra você. Aqui entra gengibre, aqui entra um tempero que eu adoro, que é o curry, né? Muita gente não conhece, tem pessoas que conhecem também, abusam da quantidade, aí tá o negócio do acerto da tua receita. A quantidade do curry bem, bem equilibrada, aí sai prato bom. Eu vou te dar uma dica pra hoje, você vai gostar desse prato, você vai gostar de acompanhamento. Eu tenho um arroz com 7 grãos, que você encontra com facilidade aí no mercado. Também vai com gengibre, manteiga. Eu já te dou a receita agora mesmo, que o programa tá no ar. Eu quero que você faça essa receita em casa, tá bom? Então anota aí os ingredientes do nosso picadinho indiano. Anota aí! 1 kg de alcatra em cubos, pimenta do reino a gosto, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga, 4 dentes de alho amassados, 2 tomates sem sementes picados, 1 caldo de legumes, 1 meia colher de chá de curry e 1 cebola picada. Anotou os ingredientes? Gente, uma parte muito importante, ou seja, às vezes até a mais importante da nossa receita. Eu não uso os caldos de galinha, os caldos industrializados. Eu preparo o nosso aqui no estúdio. Eu tenho mostrado a vocês vários tipos. E eu vou começar aqui. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho de azeite de oliva só pra não grudar a carne na panela. Só um pouquinho. Não vai fazer mal pra ninguém, não. E aqui eu tirei um pedaço da minha alcatra. Eu vou fazer um caldo de carne com legumes. Vou deixar essa carne fritando, tá? Só pra você ter ideia, nós temos aqui a cebola, a casca da cebola, tá? Tem uma cebola inteira cortada em gomos. Tem uma cenoura média também cortada, que eu vou colocar nesse caldo. Tenho aqui salsão e tenho aqui também alho poró. Tenho os dois aqui pra colocar pra vocês ali no nosso caldo. E aqui, quatro dentes de alho amassados, com casca e tudo. Também entra lá. Tô deixando a carne fritar e vou dar continuidade. Mas antes, gente, ali tem que ser feito. Eu vou ganhando tempo aqui e vou começar com o corte da carne. Lembrando vocês que daqui a pouquinho eu tenho informações das carnes que estão em promoção lá no Mr. Júnior. No último bloco, a nossa equipe já vai estar lá. Vou estar te mostrando as carnes da promoção dessa sexta-feira. Você não pode perder. E essa carne aqui veio lá no Mr. Júnior. Opa! Vamos ligar o fogo? Pra dar uma aquecidinha na nossa panela. Vamos cortar a nossa alcatra. Eu tô utilizando a alcatra em cubos. Tenta uniformizar os tamanhos dos cubinhos que você vai fazer. Pra ficar um prato bonito. Um prato convidativo. E aí, vai fazendo os cortes. Não tem mistério. Não vai esquecer a carne que você tá fritando. Vai se enterter fazendo o corte aí. Olha só. Fácil, né, gente? O interessante é deixar esses cubinhos de tamanhos parecidos. E o interessante é que essa carne, ela diminui ali. Ela encolhe. Tá feito o nosso corte, gente. É desse jeito aqui. O corte é esse. Não tem mistério. Não vamos deixar queimar nossa carne, né? Que a panelinha aqui não brinca. Ô, fumacê! Bom, vou colocar mais um ingrediente pra ir trabalhando. Coloquei a cebola. Que beleza, hein, gente? Viu só como... Deixa queimar. Vamos colocar o alho. Você tá observando que o alho tá entrando aqui com casca também. Já vou colocar alho poró e salsão. E já vou concluir com a cenoura. E aqui eu quero deixar a panelinha trabalhar. Deixa trabalhar, gente. Fica saboroso. É importantíssima essa parte da receita que nós estamos fazendo. Tô indo pros comerciais e já volto concluindo as nossas receitas. Não sai daí, não! Nós estamos de volta pra você que tá ligando seu televisor agora. Eu tô preparando aqui um caldo de carne com legumes pra preparar o meu prato indiano. O meu picadinho indiano. Tá? Só pra você ter noção. Tá ok? Já tá no momento da gente colocar a água. Tem que ficar bem tostadinho aqui, ó. Porque essa água vai ficar mais escura. Porque queimou um pouquinho a casca da cebola. Falando em água, já vamos pra cá. Nossa! Uh, maravilha! Gente, não põe sal, minha dona de casa. Sal você coloca na panela que você vai tá trabalhando. Tá? Essa água serve pro arroz. Ah, eu vou pôr um pouquinho pra você ver a cor. Aqui, ó. Olha só. Olha essa cor. Esse é o caldo de carne que o Delapa tá te ensinando a fazer. Vai pegar uma peneirinha depois pra trabalhar aqui. A carne coloquei num bol, ela cortada em cubos. E vou acrescentar aqui um pouco de sal. A gente ajusta o sal no feitio do prato. Pimenta do reino. Ô, maravilha! E vamos colocar a farinha de trigo aqui dentro. Ok? Deixa eu tirar esses recipientes que já usei. E vamos dar uma boa misturada aqui. Quiser colocar as mãos, fique à vontade. Mãos de mãe. Delapa! Você tá empanando a carne, Delapa? Não é. Eu tô fazendo ela ficar com a farinha, porque daqui sai aquele caldo mais grosso, aquele caldo mais encorpado. Beleza. Panela no fogo aqui. Fogo aceso. Aqui dentro, gente, tem um pouco de azeite de oliva e eu vou colocar a manteiga. Por que do azeite de oliva aí dentro? O azeite de oliva não deixa queimar a manteiga. Ok? E eu já vou colocar o alho. Pra ir fritando. Ô, Mara! Olha o aroma. Hum! Como é bom! Juntou o aroma desse caldo de carne que nós estamos fazendo, que é espetacular. Nossa! Ah! É muito bom cozinhar com produtos de qualidade, né, gente? Aqui fritei. Vou jogar uma cebolinha. O que você acha? Vamos jogar a cebola. Jogar não, gente. Em comida a gente não joga. A gente coloca. Cebola. Olha, você viu que já ficou amarelinha a cebola. Vamos adicionar a carne. E nós temos aqui com a farinha. Olha aí, bem cortadinha, tranquilo. Alcatra, gente. Lá do Mr. Júnior. Por que a farinha de trigo? Farinha de trigo, gente, no cozimento aqui, ela solta uma cremosidade. Ela fica como um molho branco. Claro, eu não coloquei a quantia suficiente. Mas vocês vão ver como que vai ficar essa carne aqui. Quando eu colocar água, eu vou colocar... A água não. Me desculpe. Vou colocar caldo de carne que o Delapa fez com legumes. É diferente, gente. Prepara, faz esse tempero na sua casa, que você vai gostar. As pessoas, além de ser saudável, as pessoas ainda vão falar pra você, que delícia. Tá muito saboroso. Olha só. E vai mexendo, gente. Mexeu. Vamos colocar o tomate pra ser trabalhado junto. E aqui preciso deixar essa carne fritar bem. Eu tô indo pros comerciais, aqui precisa fritar. Eu já volto. Estamos de volta. A nossa carne, mudei de fogo, que aqui eu tenho um fogo mais forte. Ela tá bonita, gente. Tem que... Olha o trabalho da farinha de trigo, o que é. Eu não coloquei nada de caldo ainda aqui pra cozinhar. Eu tô deixando ela ser trabalhada aqui. Antes de te mostrar aqui dentro, eu vou colocar um pouco de sal. E vou dar uma mexida. E olha como tá isso aqui. Você vê que a farinha de trigo trabalha mesmo. Olha a cremosidade. Não coloquei nada ainda de líquido. É o próprio caldo da carne. Tá? Tô em fogo médio trabalhando. E agora, já vou colocar... Aqui dentro... O nosso caldo. Olha só. Colocamos o curry. Esse tempero, gente... É um tempero que é marcante. É um tempero que você vai colocar. Você vai sentir realmente o sabor dele marcando o seu prato. Tá? É um tempero indiano. E você pode encontrar com facilidade nos mercados. E aqui... Eu vou colocar um pouquinho mais... Do meu caldo de carne. Vou abaixar o fogo. E vou deixar engrossar. Fogo baixo. Por quê? Pra ele não colar o fundo. Nós tratamos com farinha de trigo. Vai pegar uma espátula. Pra ajeitar aqui a tua panela. Olha só. Tira dos lados. Põe pra dentro. E vamos provar. Porque aqui você vai saber sal. Você vai saber tudo. Meu Deus. Que sabor. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Que maravilha. Vou desligar um pouco. Vou deixar descansar. E vou te dar os ingredientes. Gente, que sabor. Vou até parar de falar. É espetacular esse prato que eu tô fazendo. Principalmente com esse acompanhamento do nosso caldo de carne aqui. Que ficou delicioso. Ficou maravilhoso. Faz esse prato aí. Agora eu tô te dando os ingredientes do nosso arroz integral com 7 grãos. Anota aí. Duas xícaras e meia do arroz integral com 7 grãos. Um pedaço de gengibre. Uma colher de manteiga. Uma pimenta dedo de moça. Um talo de alho poró. E 5 dentes de alho picados. Anotou os ingredientes? Ok. Gente, eu desliguei a panela. Você lembra que eu desliguei a panela da carne? Eu deixei subir um pouquinho o calor. Eu vou pegar a tampa. E vou tampar aqui. Não coloquei a cebolinha ainda. Vou colocar lá pro final. Tá pronta a nossa carne. Tá pronto. Adelapa, eu não quero comprar alcatra. Eu quero comprar outra carne. Você pode comprar o miolo da paleta. Que é muito mais barato. Carne excelente. De qualidade boa. Pra fazer aqui. Quer comprar uma carne diferenciada? Compra um contra filé. Tira a gordurinha dele. Corta os cubos e faz de contra filé. Quer fazer de filé mignon? Fica excelente. Fica maravilhoso. Claro. Claro que sim. Então você tem opções de carne pra você fazer aqui. Adelapa, quero fazer de frango. Com peito de frango da Belo. Minha nossa. Aí você vai fechar com chave de ouro mesmo? Com certeza. Não se esqueça que ainda hoje, no último bloco, eu tenho pra vocês aqui as ofertas da carne lá do Mr. Júnior. Nossa equipe já está se dirigindo pra lá e nós vamos te dar essa informação pra você ir fazer a sua compra. Pra fazer esse prato aqui no final de semana. Beleza? Bom, panela sendo aquecida, vou cortar o gengibre. Ok, pessoal, tô indo pros comerciais? Eu já tô de volta, não sai daí. Estamos de volta, vou preparar o nosso arroz. Gente, eu não coloquei o arroz, o, o, perdão, não coloquei o azeite de oliva na nossa receita. Mas eu sempre coloco um pouco de azeite de oliva quando eu trabalho com manteiga. Por quê? Não quero que queime a manteiga, que fique amarelado, que fique escura, tá? Derretemos a manteiga e vamos já colocar o alho. Vamos deixar fritar. Gente, o arroz que eu falo pra vocês, que eu gosto, é esse aqui, ó. Eles são sete grãos diferenciados. Eu gosto de fazer esse arroz em casa. Olha, pro intestino, é fantástico. Fantástico, é riquíssimo em fibras. Então aproveita, faz aí. Nem que não seja o tão temperado quanto o meu, tá? Vou deixar ele aqui de lado. Dando uma mexidinha aqui pra fritar bem o nosso alho. Que aroma, hein, gente? Manteiga com alho? Nossa, é muito bom. E aqui, vamos colocar já o nosso alho poró. Nossa, que delícia. E vamos colocar já o nosso gengibre. Você já vai deixar cortadinho no seu pratinho. Tá colocado. Deixa a panelinha trabalhar, olha só. Mexeu. Só não deixa queimar, gente, o alho, porque é amarga. Fica amargo no prato, tá? Vamos colocar o nosso arroz aqui. Esse arroz dispensa lavar. E lembra você que esse arroz demora um pouco mais que o arroz convencional, que o arroz simples, pra cozinhar. Ele é mais duro. Tem pessoas que cozinham ele na panela de pressão. Economiza gás, tal. Mas eu gosto de fazer aqui. Ó, vou mexendo. Enquanto tá fritando, vou baixar o fogo. Sal. O nosso sal que nós colocamos aqui. Eu não coloco muito. Vamos pro nosso caldo. Tô desligando a panela aqui, tá, gente? Deixei pra dar uma engrossadinha. Já vou mexer. Colocado. Vamos dar uma mexida. Já tá com sal, já tá com tudo. Aumentamos o fogo. Posso servir? Ô, maravilha! Fizeram que sim. Vou colocar, então, a nossa carne aqui com uma concha. Nossa, que delícia! Vou encher demais o prato também, né? Vamos colocar o nosso arroz. Ele fica molhadinho assim mesmo. Olha só, gente. Olha só, gente. Já colocado. Vamos tirar daqui. E... Vou colocar uma pimentinha biquinho pra ficar bem bonito. Olha só, que prato especial. Gente, o prato ficou bonito. O aroma aqui dentro do estúdio tá perfeito. Que eu trabalhei com ingredientes que tem um aroma forte. Como é o meu caso do curry, né? Mas olha, gente. Coloquei uma cebolinha ali logo depois de estar pronto pra ficar bonito. Uma cebolinha cortada. E vamos degustar. Esse arroz... Eu acho que você deveria servir um arroz como esse uma vez por semana. Pra família, pra criançada, principalmente. Hum! Hum! Vou mastigar. Vou sentir esse sabor aqui. Olha. É um prato que é picante. Se você quiser tirar a pimenta, pode tirar. O curry, se você quiser diminuir. Pode diminuir. Mas coloca ele. É um sabor maravilhoso. Pessoal, eu tenho que ir embora. Vem aí o povo na TV. Logo depois do Tudo de Bom. E eu continuo aqui no meu Tudo de Bom. Vou comer. Tchau, tchau, gente. Um beijo grande. Bom final de semana aí, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.